Você está interessado em aprender mais? Hoje falaremos sobre o animismo, mas antes queria te pedir uma coisinha. Escreva-se e deixe seu gostei. Você conhecia essa crença animismo? Comente e também compartilhe com seus amigos. Fez isso? Obrigado. Agora vamos nessa. O animismo é uma antiga crença de certos povos primitivos que tudo o que existe tem uma alma individual. Sendo uma convicção popular, carece de textos sagrados, dogmas ou coisquer outras linhas divisórias claras. Podem se apresentar de uma variedade infinita de maneiras variáveis, se impossibilitando uma definição totalmente satisfatória porque se baseia nas tradições de alguns grupos. Estão apenas limitados a empregar termos gerais. Ou caso contrário, não é possível. Construindo uma história do animismo a grave luz de sua conexão com sociedades primitivas e presença potencial pelos arredores de todo o mundo. Suas práticas estão ligadas a uma forte inclinação ritualística. Uma propensão a certos tipos de cerimônias e um medo generalizado de tudo. Foi neste ponto que tudo se desenvolveu. Um sacerdote fixo que se concede habilidades únicas para se comunicar com os espíritos como chamas, pagês, extra. Cada aspecto da vida comunitária foi estruturado em torno desses componentes. Alguns acreditavam em uma potencial reencarnação, outros em malvagar de espíritos, e outros ainda acreditavam que os espíritos do falecido permaneciam por um tempo antes de desaparecer. A antiga crença anglo-sexônica em fadas é o fosso do índice de nombos e outros seres sobrenaturais. É uma forma de animismo, uma vez que esses seres eram chamados de espíritos elementais encontrados em objetos naturais. A maioria das crianças dos africanos não-muçulmanos está ligada a essa fase animista, assim como os cidadãos americanos, incluindo os esquimós. A origem do animismo O animismo, reconhecido pela primeira vez em 1871, é um aspecto vital de muitas religiões. Antigas, especialmente as das tribos indígenas do Caribe. O animismo é um componente vital da evolução da espiritualidade humana primitiva, e pode ser visto de muitas formas nas principais religiões do mundo hoje. Principais descobertas, animismo, a ideia de animalismo sustenta aqui todas as coisas materiais, incluindo pessoas, em mais sobretos objetos da geografia e fenômenos naturais, em um espírito subjacente que os une a todos. O animismo, uma característica de muitas religiões antigas e contemporâneas, como a tradicional religião popular japonesa conhecida como Shintoísmo. Hoje em dia, o termo animismo é frequentemente usado em discussões antropológicas de vários sistemas religiosos. Mesmo enquanto muitos filósofos procuravam definir a conexão entre os mundos natural e sobrenatural, Eduard Burnett de Lourdes não cunhou a definição contemporânea de animismo até 1871, quando ousou para descrever as primeiras formas de prática religiosa em seu livro Cultura Primitiva. E por hoje é só. Se de alguma forma te ajudamos, não se esqueça. Inscreva-se no nosso canal. Descubra histórias incríveis. Obrigado.